Galera, você sabia que o castelo de Tempesvel tem um boss secreto, um mini boss, esse cara aí, você sabia? Fica nesse vídeo e vou mostrar pra vocês uma passagem secreta pra chegar até ele, vamos lá! Eu vou guiar você a partir dessa graça lateral aqui do elevador, no castelo de Tempesvel. Vou mostrar pra você aqui fora um pouquinho, ó. A partir dessa graça, você volta, olha só, nós vamos abrir aquela porta ali depois. Pega esse elevador, vamos lá, sobe esse elevador. Beleza, chegamos até aqui e você segue reto aí até a lateral lá. Beleza, a partir desse item aqui, com a Kukiri, você observa que ali dá pra pular, nesse cantinho aí, ó. Aí que é o segredo, pula aí e você vai pela beirada, tá? E você vai ter que dar outro pulo aí, esse pulo é mais difícil, mas é bem tranquilo. Pronto, aí você entra nessa passagem secreta no castelo. Galera, é muito simples chegar até aqui, porém é quase invisível pra você fazer na sua primeira rodada. Você pode cair ali, enfrentar aqueles inimigos ali, mas não é o nosso caso, não é o caso desse vídeo agora. E você vai seguir. A partir desse momento aqui, é um caminho linear. Você pode acompanhar, eu vou acelerar aí e vou mostrar alguns itens que tem pelo caminho. E enquanto eu tô passando o vídeo aqui, o que você acha de clicar em gostei agora e se inscrever no canal? A gente tá fazendo live aqui todos os dias no YouTube e também na Twitch. Cara, se inscreve e participa junto com a gente na live, tá sendo muito bom jogar Eden Wing até o final. E eu vou fazer várias outras dicas também, você não pode perder. Ajuda a gente aí, dá um trabalhão danado pra fazer esses vídeos. Se inscreve no canal, clica em gostei e comenta aí também. Depois de derrotar esses inimigos, um dos itens mais importantes é esse escudo da torre de mansão. Eu não posso usá-lo ainda, mas é um item importante que você pode pegar durante essa passagem secreta aqui. Eu vou acelerar novamente e você acompanha o vídeo até a gente chegar no boss. Eu vou acelerar novamente e você acompanha o vídeo até a gente chegar no boss. Eu vou acelerar novamente e você acompanha o vídeo até a gente chegar lá. Você vai chegar numa parte onde tem os morcegos aí, elimina todos eles e não tem pra onde ir. A não ser que você desça por essas colunas deitadas, essas colunas diagonais aí. E você vai perceber porque tem um item lá embaixo. Agora, olha o item lá. É um pulo chatinho, mas é bem tranquilo de fazer. É um pulo normal, não precisa correr. Pega uma pedra aí, olha lá embaixo que tá o boss galera, olha ele lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos pular aqui. Beleza. A gente dá outro pulo. Pronto, agora é só seguir reto. E o caminho tá bem linear. E vou mostrar pra vocês. E vou mostrar pra vocês. Galera, fica ligado nos ratos, que aparece uns ratos chatos pra caramba aqui nessa parte. Mas é só essa parte que tem esses ratos praticamente. O resto é bem mais tranquilo. Lá na frente você pega um item também. Olha, tô chegando ele lá. Beleza. Aí você vai encontrar aqueles inimigos especiais que rolam. E você vai pegar aí uma cinza. Beleza. Opa. Vamos lá, vamos lá. Aê. Chamado de rancor. É um feitiço, né? Beleza. Pronto. Aqui é o boss. Pulou aqui galera. Você já pode enfrentar o boss. É bem rápido, é bem direto. E a partir do momento se prepara. Porque se você cair ali, você vai enfrentar ele. Tá? Eu tô mostrando aí os demais locais. Não tem mais nada. Pulou aí. Pronto. Aí eu vou mostrar a batalha com o boss. Acompanha aí. Eu vou mostrar a batalha com o boss. Eu vou mostrar a batalha com o boss. E é isso. Mais um boss pra conta. Ele dá pra gente uma semente dourada que é muito importante pra gente ter mais frascos de recuperação de sangue. Você encontra também uma espada de pedra que pode ser usado nos locais onde tem os gárgulas pra você entrar nas passagens. Você pega esse item aqui que posteriormente você entrega pra outro NPC e você tem essa escada que te leva de volta pro castelo. Então toda essa passagem você vai sair pra essa escada. Essa escada é longa. Você vai subir, subir até cansar. Aí você vai pular aqui. Você dá praticamente em cima. Aonde você pode usar uma espada se você não tiver ainda. Aí atrás você pode usar uma espada aí nesse gárgula e seguir. Aqui você enfrenta um tipo um caranguejo que tem várias espadas e um escudo também. Ele é bem chato de matar, mas eu já matei ele aí. Nessa parte aqui você vai encontrar outro item também. Mas eu já peguei ali onde tem os cachorros. E aqui você encontra um elevador que te leva até uma graça. Uma graça da parte de baixo. A gente começou na graça de cima. E a gente volta pra graça da parte de baixo. E é isso. A gente finaliza aqui. Valeu galera. Espero que essa dica tenha te ajudado. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever no canal. E comentar aí embaixo o que você tá achando. Valeu galera. Fui.